Agora eu vou caminhar minha mula para o segundo exercício, vou começar a amolecer os bicos para dentro, começar a amolecer os bicos para dentro, vem olhe vivo, vem olhe vivo, vem olhe vivo, logo para o outro lado, feche o bico da minha mula, vem olhe vivo, quero caminhar com ela no circo, quero que as paletas dela andem dentro do circo, um vagão atrás do outro, estou sem espora, mas vai, é a segunda vez que eu faço isso com essa mula, por cima e a mula para dentro, começo a colocar ela para olhar para fora, começo a colocar para olhar para fora, o mula fica dos dois lados para dentro, começo a colocar ela para olhar para fora, vou encurtando o circo, mesma coisa para o outro lado, vou colocar para olhar para fora, o que é que está acontecendo? X. 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 X.